Flutuá! Minha ilusão, meu bem Muitas borboletas a voar Tentam flores e sonhos pra enfeitar E por trás das minhas paixões Vejo um novo de ilusões também, meu bem A gente vem E hoje quando acorda, eu te quero tanto Quero teu sorriso, quero a emoção Quero uma vida muito louca E um paraíso para alegrar Por isso vem cá Me traz um amor Me diz como for Na maravilha que um dia te fez flutuar Por isso vem cá Me traz um amor Me diz como for Na maravilha que um dia te fez flutuar O que é meu Música Tchau.